Pode ir? Iremos rapidamente falar pra vocês do canal Leme Horse Que está no ar desde 2008 E agora uniu forças com o grupo Pé na Porta Juntos desenvolvemos uma linguagem artística universal Linguagem artística universal Saúde, música, videoclipes Bom humor, fotografia, curta-metragem Açúcar, tempero e tudo o que é de bom Viemos falar pra vocês É assim É assim Boa, mano, mano Eles vão lá, Tito, da hora que for falar Ah, porque grita eles E agora? Ah, deixa eles lá É você que fala primeiro? Tá Viemos falar pra vocês rapidamente Sobre o canal Leme Horse Desculpa, cara, não deu Eu não consegui Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ó Desligar a tela do computador Oh meu Deus É Na internet, nas televisões Juntos Nas rádios difusoras de todos os universos Vai lá Ah, beleza Sabe quando você for falar o seu, caralho? Vai lá Vai lá Onde unimos música Videoclipes Bom gosto Ah Bom gosto Uma linguagem artística universal Onde unimos música Bom Vai valente Você tá louco? Você tá louco? Tá bom Agora sim Você tá louco? Você tá louco? Ela mandou um merdião Você tá louco? Ai cara, é muito engraçado Nosso tempo é curto na internet Nas televisões Nas rádios difusoras De todos os... E como nosso tempo é curto na internet Nas televisões É E como nosso tempo é curto na internet Nas televisões brasileiras Nas rádios difusoras De todos os universos Vem aqui junto a essa bancada Pedi a vocês que inscreva-se no canal E como nosso tempo é curto na internet Nas televisões E como nosso tempo é curto na internet Peraí, peraí, peraí Olhou pra lá tudo Nosso tempo é curto na internet Nas televisões brasileiras Nas rádios difusoras De todos os universos Olha pra lente, né? Viemos rapidamente falar pra vocês Do canal Leme Horse Leme Horse Que está no ar desde 2008 E agora mil forças Com o grupo Pé na Porta Tem que tirar ele da mesa assim Volta depois Outra vez Outra vez Sapuco de milho Vai lá Inscreva-se no canal Leme Horse 56 56 56 Você não contou com minhansia? Não contou com minhansia? Não contou com minhansia, cara? Não contou com minhansia? Obrigado.